Tem nove processos, 48.500, 55.46.2010.22, 55.55.2010.13. Petição interposta pelas empresas Costa Branca Energia S.A., Petra Preta Energia S.A., com solicitação de providência cautelar referente à suspensão de exigência de recomposição de lastro, aporte de garantias financeiras, outros encargos e obrigações, bem como aplicação de quaisquer penalidades decorrentes do não cumprimento das obrigações contratuais, iniciadas em 1º de abril de 2014, até a deliberação do pedido de reconhecimento da condição das centrais geradoras eólicas Costa Branca e Petra Preta, de aptas à operação comercial. Diretor relator, doutor José Jorosa. Eu vou retirar o processo de pauta. O próximo 29 também. Se der, tirado o processo do item 9 da pauta, o próximo item.